Olha, a Daphne sempre vem com ótimas dicas pra nós mulheres, né? E hoje ela vai ensinar um truque pra arrumar o esmalte da unha que quebra ou desgasta na ponta com a técnica da inglesinha. Dá só uma olhada. Olá, meninas! Mais uma segunda aqui, o estilo de salto alto. Uhul! E hoje, meninas, nosso assunto é sobre o olho. Não dá uma raiva quando a gente acaba de sair da manicura e lasca a unha aqui na ponta. Fui, eu morro de ódio, quero morrer! Ou então, quando passaram-se os dias, o esmalte tá lindo, mas só tá desgastado aqui na pontinha. Péssimo, né? Então hoje, gente, eu vou ensinar dois truques bem fáceis pra gente resolver esse probleminha. O primeiro deles, gente, que salvou a minha vida é a caneta esmalte. Vocês já conhecem a caneta esmalte? Ela é ótima pra esse desgastadinho na ponta, gente, porque ela é uma caneta mesmo, ó. E daí você só pinta a pontinha que tá desgastada, assim. Pronto. Muito fácil, né? Mas, gente, agora que a sua unha lascou mesmo, que só pintar a pontinha não vai resolver, uma ótima dica é você aproveitar pra entrar numa tendência que tá super em alta, que são as unhas chamadas inglesinhas. Pra quem não conhece inglesinha ainda, ela é a mesma coisa que a francesinha, só que é colorida. A francesinha a gente passa base em color e uma faixinha branca. A inglesinha a gente passa dois esmaltes coloridos. Então, vou fazer uma inglesinha pra mostrar pra vocês de um jeito super fácil. Peguei aqui um esmalte, que eu vou usar, gente, pra fazer aquela faixa bem retinha, porque eu não tenho coordenação de fazer o traço reto. Se você tem, melhor ainda. Quem é assim como eu, que não consegue, a gente faz o seguinte. A gente pega uma fita, pode ser durex, isolante, pita crepe, qualquer coisa, tá, gente? E cola assim na unha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Assim. Colou na unha assim. Daí você pega o esmalte. Pintada a unha. Vou fazer aqui rapidinho, tá, gente? Vou lançar pra vocês, em caso vocês façam direitinho. Espera secar e tira. Tcharam! Unha de troço retinho, tá pronta a sua inglesinha que vai disfarçar a sua unha lascada. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Beijos! Tchau, tchau.